Eu quero ver o meu Senhor Eu quero te ver Aleluia Quero encontrá-Lo Quero sim, meu Deus Quero encontrá-Lo Quando eu chegar ao céu Ó bom Deus Quero encontrá-Lo Quero encontrá-Lo Quero encontrá-Lo Quando eu chegar ao céu Ó bom Deus Quero encontrá-Lo Eu quero ver o Pai da fé Admirar por ser fiel Por ter nos feito filho da herança Sim, quero ver Moisés E Josué E Josué, grande guerreiro Mas quando no povo eu adentrar Primeiro eu quero te encontrar Quero encontrá-Lo Quero encontrá-Lo Quero encontrá-Lo Quero encontrá-Lo Quero encontrá-Lo Quando eu chegar ao céu Ó bom Deus Quero encontrá-Lo Quero encontrá-Lo Aleluia 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 Eu quero ter o prazer De sentar e ouvir de Gideão Suas experiências com Deus Diante do seu povo Aleluia, Aleluia Eu quero estar com Daniel Aleluia, com Jeremias e Isaías Mas quando lá no céu eu adentrar Primeiro, eu quero te encontrar Eu quero sim Eu quero te encontrar Eu quero te ver, Senhor Eu quero ter encontrado Quando eu chegar ao céu Oh bom Deus, eu quero te encontrar Quero encontrá-lo Quero encontrá-lo Quando eu chegar ao céu Oh bom Deus, quero encontrá-lo Oh bom Deus, eu quero te encontrar Oh bom Deus, eu quero te encontrar Senhor, eu quero te encontrar Oh bom Deus, eu quero te encontrar Eu quero encontrá-lo Eu quero encontrá-lo Quando o céu Quando o céu chega ao céu Oh bom Deus, eu quero te encontrar Eu quero ver o meu Senhor Eu quero te ver Aleluia Quero encontrá-Lo Quero sim, meu Deus Quero encontrá-Lo Quando eu chegar ao céu, ó bom Deus Quero encontrá-Lo Quero encontrá-Lo Quero encontrá-Lo Quando eu chegar ao céu, ó bom Deus Quero encontrá-Lo Eu quero ver o Pai da fé Admirar por ser fiel Por termos feito filho da herança Sim Quero ver Moisés E Josué E Josué Grande guerreiro Primeiro Mas quando no povo eu adentrar Primeiro eu quero te encontrar Quero encontrá-Lo Quero encontrá-Lo Quando eu chegar ao céu, ó bom Deus Quero encontrá-Lo Quero encontrá-Lo Quero encontrá-Lo Aleluia 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 Quero encontrá-Lo Quero encontrá-Lo Quero encontrá-Lo Canadians Eu sei Deu dynamics Cabra fendúi